Confira agora 3 cortes masculinos pra cabelos crespos. Rapidinha do MHM! Muitos se enganam que quem tem cabelo crespo tem que estar sempre com o cabelo raspado, daquele mesmo jeito, igual de sempre. Dá sim pra você fazer coisas diferentes com o seu cabelo. E hoje eu separei 3 cortes pra você apostar. O primeiro deles já é um clássico, que é o fade, ou o degradê, ou o corte disfarçado, ou, simplificando, é o corte com as laterais curtas. Como é que esse corte funciona? O seu parbeiro vai raspar as laterais do seu cabelo com máquinas diferentes, podendo começar desde a 0, 1, 2, depende muito do seu estilo. Uma coisa muito legal que a galera tem feito também, é deixar a parte de cima do cabelo um pouco mais comprida. Então é uma versão mais estilosa e mais bacana se você se sente à vontade. Outro estilo de cabelo também que vem com tudo são os cachos torcidos. Ela é uma opção que dá muito trabalho e requer muito cuidado na hora de fazer. O que você vai fazer? Você separa mecha por mecha do seu cabelo e vai torcendo ele. É uma coisa meio afro, mais estilosa assim. Uma dica muito importante que eu te dar é que você precisa tomar cuidado com a hidratação do seu cabelo, já que ele pode ressecar muito nesse estilo. Então o que a gente recomenda é que você tenha um pequeno sprayzinho com água e borrife seu cabelo ao longo do dia. E pra terminar, também tem as riscas de navalha. As riscas de navalha ficaram muito populares com os cortes de cabelo riso, mas elas também funcionam com os cortes de cabelo crespo. Mas acabam trabalhando muito mais como elemento decorativo do que como divisória de cabelo. O cara que tem usado uma risca de navalha muito estilosa é o John Boyega. Aquele cara que fez o Star Wars, manja? Essas foram minhas dicas de cortes pra cabelos crespos. Se sentiu falta de algum corte ou de alguma recomendação que vai estar em alta em 2016, deixa aqui nos comentários. Valeu!